A gente estava... E o garoto, toda vez que a senhora sai, a senhora coloca ele lá naquele local? Ele coloca assim, mas a senhora estava fugindo, mas não, ele fica solto ali, ele fica com a gente aqui. Não, mas a senhora deixou o vídeo responsável. Porque ela estava do outro lado da rua, que é a filha da senhora. Eu não perco, eu não perco. Eu não perco, eu não perco. Eu não perco, senão isso é mordeiro. A senhora já entendeu, a senhora está numa situação complicada. A senhora vai para isso, senhor. A senhora tem advogado? Não. A senhora acha certo que assim trata uma criança com problema? Não. Acorrentado dentro de uma lata. Não é possível, né? Num quadrado de 40 por 40, debaixo de uma telha brasilite. Não é possível. Disposto ao sol de um metro e meio de altura. A senhora tem que procurar os meios. Vamos supor, eu não tenho dinheiro para cuidar, eu vou procurar uma clínica da prefeitura do estado que vai fazer isso por mim. A senhora está entendendo? Porque a senhora está sendo cúmplice. Eu não sei. Cada um fala uma coisa. Um fala que é ele que põe, o outro fala que é a senhora. Na verdade, eu sim. Eu mesma não... A senhora lavou as mãos. A verdade é. Falou assim, eu não quero saber, eu não vou cuidar e vou deixar lá. Não, na verdade, nem eu não vejo as mãos. Porque assim, na verdade eles têm que... Ele tem medicamento de uso contínuo? Na verdade, não tem. Não, mas eles não... Na verdade, eles já tinham parado já. O cápsule estava tomando... Eu não estou me encontrando... Na verdade, eu estou meio passado. Eu não fazia número. Olha, eu nunca tinha visto isso aqui. Eu já vi cativeiro de gente sequestrada, mas assim... A senhora não tem coração. Isso é isso que eu falo com a senhora. A princípio, a senhora, a filha da senhora e o marido da senhora estão presos em flagrante. Ela tá... Porque ela, a senhora que encarregou ela, ela é maior de idade, encarregou ela de cuidar aqui. E não tinha ninguém na casa aqui. Nós fomos pegar ela lá do outro lado da rua. A princípio, vocês estão presas em flagrante, justamente com a mãe da senhora. Até que cada um explicador de uma ação. De cada um. Eu sabia, eu não sabia... Mas na verdade, ela não entendeu. A senhora entendeu? Pela polícia militar, a senhora está presa em flagrante. Só aproveita o lado do meu braço, muitas vezes só foi fazer os salários depois. Agora, os os halts romam mais, né? Tu cando de direto, hvad dele era, eu já estou atingindo... A gente foi todo ela do nada. Agora, os halts de vidaikum mewam ficar um pouco diante. Tinha meu e a gente, tudo isso fez uma coisa sobre o fundo. Obrigado.